Olá amigos aqui é o Arthur novamente e hoje eu quero mostrar para vocês aqui um reparo que a gente está fazendo nessa balança da Black & Decker tá certo é a balança modelo BK55B de bola e essa balança ela é legal porque ela além de pesar ela também mede seu índice de massa corpórea quantidade aí de água que tem no seu corpo ou parte óssea enfim a balança bem completinho tá certo só que ela tem um defeito muito sério que se a sua bateria cai um pouquinho a voltagem né se ela não for nova que acontece ele já começa a aparecer no visor aqui que a bateria está fraca na verdade eu já fiz o reparo aqui né e tô gravando de trás para frente o vídeo então não vou conseguir mostrar o defeito para vocês que a minha já está corrigida se eu ligar aqui vocês vão ver que o visor dela tá um pouco menos luminoso do que o original né que foi exatamente onde eu achei que talvez estaria o problema o visor original é bem luminoso então é o led ele acaba roubando muita corrente do circuito principal e eu acho que por uma falha de projeto o circuito principal acaba sentindo que tá faltando corrente quando a carga da bateria cai um pouquinho essa bateria que tá aqui ela tem 2.9 volts bateria sony as baterias cr2032 mas mesmo assim tá dando tava tava né dando esse problema de baixa bateria agora tá resolvido né bom como que a gente vai solucionar esse problema primeiro passo vocês vão virar a balança traz para frente aqui vão tirar a bateria tá certo tira essa bateria zinho como eu falei o modelo cr2032 certo e aí vocês vão ter que tirar aqui com a chave philips chavinha philips comum mais ponta fina todos esses parafusos aqui tá certo em volta aqui vão tirar todos porque isso daqui é uma coisa inteiriça tá então vocês vão ter que tirar todos que isso aqui vai sair inteirinha essa parte só que não puxa de uma vez quando vocês forem tirar porque essa parte que tem o polo positivo ela é grudada ela tem um pedacinho de fio só então puxa com cuidado que vocês vão ver que tem um fio aí dá para afastar lá e aqui atrás está o circuito que a gente vai tá mostrando a seguir aí certo então essa primeira parte é super importante né para você não romper nenhuma fiação aqui o problema dessa balança é que é às vezes sua bateria ainda está boa igual essa bateria aqui ela tem acho que se eu não me engano ainda 2.90 e alguma coisa de tensão mesmo assim ela fica dando um sinal de baixa bateria né então é o que que eu tô atacando aqui desse lado aqui tem o led né que ela tem um visor bem iluminado eu tô desconfiado que esse led pode estar roubando um pouco de tensão e de corrente né e aí fazendo ela dá esse sinal de baixa voltagem antes da hora tá certo então o que eu fiz eu fiz alguns testes aqui e coloquei um resistor de 5 quilo ohms né o 5000r aí é um resistor aí que vai diminuir um pouco esse brilho do visor porém eu creio que vai resolver o problema da baixa bateria eu vou fazer o teste agora em seguida e se der certo espero que seja útil para vocês aí também né e deixa por favor o seu like se for útil para você e compartilhe também bom é só pra você se se der certo que vocês vão seguir esse esquema tem ali a saída do led tá certo eu cortei no meio que o fio poderia ter tirado a solda ali também mas eu acho mais fácil fazer aqui então cortei o fio no meio e coloquei o resistor aí né entre os dois extremos tá certo só isso aí eu vou isolar ele aqui com a fitinha e vou fechar a balança e fazer o teste pronto eu coloquei o resistor aí dentro desse pedaço de fita isolante e colei ela aí por trás do visor certo então não vai mais ter problema é de por acaso tá algum curto né tá bem isoladinho vamos fechar agora a balança e aí fazer o teste pra eu conseguir testar aqui só um detalhe eu tinha tirado o polo negativo que ele fica no outro pedaço da balança ele fica aqui ó vamos ver se a gente foca ele fica ali eu tinha tirado ele pra poder dar o contato ali tá certo um parafusinho só bom tem essas duas baterias aqui então eu vou medir a tensão aqui pra vocês verem as duas um pouquinho mais difícil com a mão só mas a 293 essa aqui tá vendo essa aqui é uma bateria da sony essa panasonic essa aqui é passando panasonic ela é nova tirei ela hoje do do invólucro que está aqui para vocês 3 e 11 tá vendo novinho então vou testar primeiro com a mais fraca que essa essa aqui já tava dando sinal low battery e depois com a outra ok bom eu coloquei aqui fechei os parafusos todos ó na verdade eu fechei só alguns para testar é eu vou depois terminar de colocar os parafusinhos tá certo e coloquei aqui aquela bateria que tá mais gastos 3.9 não sei se vai dar para enxergar no vídeo a bateria soma né então essa bateria tava dando aquele problema de falar que tava com bateria baixa né é eu vou testar aqui para vocês verem ficou bem mais escuro realmente o visor né mas já era esperado que a gente colocou um resistor aí e é não deu problema de bateria baixa então é isso que a gente tava buscando né então acho que faz sentido aquilo que eu falei mesmo né ele tava roubando energia é do led aí eu vou colocar outra bateria para vocês verem que essa daqui é a panasonic tava nova né então só pra gente ver aqui também certo então eu creio que o circuito deve ter sido mal projetado e aí que acontece o led puxa uma corrente boa né passa ali no atrilho do circuito e aí ele entende que tá faltando energia para o circuito principal certo que daria para fazer para ficar melhor ainda talvez seria colocar um transistor no lugar do resistor né e aí fazer o led ser alimentado direto pela bateria principal sem passar aí pelo circuitinho né seria uma outra alternativa mas assim como aí 10 centavos do resistor que você vai gastar um ferro de soldo e uma chave philips pronto você resolveu seu problema nessa balança que fora isso é uma boa balança tá certo então é isso gente se foi útil para vocês não esqueçam de deixar o seu like aí compartilhe com os amigos se inscreva no canal um grande abraço e aí e aí e aí